Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2019, aqui no canal Padoque Damoran. Chegamos na segunda etapa do campeonato, grande prêmio do Bahrein. Tivemos a nossa estreia lá na Austrália no último episódio. A gente acabou tendo aí uma corrida caótica, cheia de problemas do início ao fim. E com isso terminamos a corrida na 19ª posição. Tivemos um furo de pilhão nas últimas voltas, quando a gente já estava fazendo algumas ultrapassagens. Mas enfim, o Sainz conseguiu salvar a 10ª posição e fez com que a McLaren fosse para a 7ª posição do campeonato de construtores com um ponto apenas. A Mercedes fez dobradinha, já tem 43 pontos. Então, vamos embora aí para começar a recuperar o prejuízo. Pedimos uma peça lá antes da primeira etapa na Austrália, a peça do Virabrequim aqui na cadeia cinemática. E ela chegou. E agora a gente vai pedir mais uma peça aqui, que é os pistões, para dar mais potência no motor. E a gente estava na última posição, já passamos Renault, a Red Bull e a Toro Rosso, olha só. Então, vamos embora. Vai chegar na China se não falhar. E a gente tem um longo caminho até chegar em Alfa Romeo, a Haas e a Ferrari. E por cima os motores Mercedes, que são os melhores, Bracing Point, Williams e Mercedes, né? Então, a gente vai começar a percorrer o nosso caminho aqui. E é isso, galera. Vamos embora para o fim de semana. Eu, obviamente, vou aqui nos treinos, nos ganhamos pontos de recurso. E vejo vocês lá na classificação. 30 segundos para terminar o treino. E vejo vocês lá na classificação. E vejo vocês lá na classificação. E vejo vocês lá na classificação. Bom, pessoal, está aí a classificação. Conseguimos a décima colocação. Tomamos 1.1 da pole position. E fomos superados por Pérez, Ricardo e Butler, né? Que são pilotos de equipes médias, que nem a McLaren nesse momento, nessa época da história. A McLaren ainda é uma equipe média que decaiu muito nos últimos anos e está tentando se recuperar. O Sainz ficou apenas na 15ª posição e o destaque vai para o George Russell, que conseguiu classificar aquela Williams carroça na frente do Daniel Kivet de Toro Rosso. Então, vamos lá na décima posição, já largar nos pontos e ver se a gente consegue galgar aí alguma coisa, pelo menos até a 6ª posição. Bom, pessoal, tudo pronto aqui já para a largada. Serão 14 voltas e 5 voltas de pneu macio, 9 voltas de pneu médio. Todo mundo largando de pneu macio sem restrição. E é isso, galera. Vamos ver se hoje a gente foge dos problemas, se a gente consegue ter uma corrida mais tranquila e a gente possa somar os nossos primeiros pontos do campeonato, né? Vamos pular bem. Lá vem o Vé, vem o Raipurin. Oh, 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 me larga, me larga, me larga. Não deixa vivo, pelo amor de Deus. Segura o Véber. Oh, 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 ah, Butler. Caraca. Não me deixou nada de pista, de propósito, safado. Viu o Véber aqui, você sai de perto, hein? Você eu tenho medo. Você fez o papel de Santinho na Fórmula 2 e... Na estreia na Fórmula 1 já me deu o cartão de visita. Segura. Agora eu perdi a freada aqui. Bora, você perdeu o contato. Mantém a 10ª posição, não conseguimos ganhar nenhuma. Bora, agora é pra cima do Butler. Já vou botar o modo de ultrapassagem, não quero nem saber. Usar aqui na reta, antes da reta principal. E na reta principal. Segura. Os cartas das equipes médias já perderam todas as posições. Caraca, o Butler é rápido, hein? Será que eu consigo mergulhar aqui? Não. Ele ia me ignorar, então... Não compensava. Vamos mais pro Lucas Véber. Olha ele vindo aqui, mergulhando. Agora a gente precisa se aproximar, porque a próxima volta já vai ter DRS. E o Hamilton fazendo 32 e 4. Aqui a gente vai virar... 34 e 5, cara. 2 segundos e 1 mais lento. Vamos embora, DRS liberado nessa volta, hein? Olha o Ricardo vindo pra passar o algo, hein? E o DRS aqui já tá liberado. Bora. Chegamos no Butler, hein? Vou botar aqui no modo de ultrapassagem. O carro já passou o álbum. A nossa briga é essa aqui. É tentar a sexta posição. O problema é que o nosso motor não é tão bom, né? Tem motor... Mercedes, motor Ferrari aqui, motor Honda. Olha aí, todo mundo vindo pra passar o álbum, hein? Vou tentar aqui também. Opa, o Butler tirou o pé. Bora. Trava um pouquinho o Ricardo. Lada a lada com o Devon Butler, nessa briga antiga. Veio lá na Fórmula 2. Ele tenta ficar na frente. E a gente consegue a manobra pra cima do Butler, pra subir lá na posição. Ele volta, hein? Caraca, que safado, cara. A gente dá uma desequilibradia no carro aqui, fica de lado, mas faz a manobra. Boa. E o Pérez acabou se dando bem, hein? Passou todo mundo. Lambeu geral. Bora, sem perder contato. Cadê o Sainz, hein? Sainz ainda tá perdido lá atrás, hein? Bora, mais uma rodada de ataque. Butler ficou pra trás. Segura, Ricardo. Segura. Forçando aqui, mas... O que eles querem? Uma inteligência ignora você. Tá, beleza. Fizemos uma manobra. Dava a posição e vamos parar nessa volta, hein? Tentar juntar um pouco de RS aqui. Espero que o Verstappen pare nessa volta pro Alvon ter que dar uma volta a mais, né? E a gente pode tentar levar vantagem no undercut. Bora, galera. Olha aí, ninguém foi pro box, hein? Isso é bom. Beleza. A gente para. Então a galera vai pra mais volta aí. Caraca, eu não me acostumo com essa McLaren de preto e azul. Foi. Olha aí, a gente vai perder posição até pro Kubica. A gente cai pra vigésimo. Mas com pneu novo, hein? Deixava voltar a RS depois aqui dessa saída da curva 3. Beleza. A KS ligado. Vamos ver quanto que a gente tá atrás do Kubica. Dei 3 e meio atrás do Kubica e o Kubica tá a 5 segundos do jog, hein? Olha aí, tem Mercedes indo pro box, hein? Tem líder parando. Deve ser o Hamilton, hein? Olha como é que a gente já se aproxima muito do Kubica, cara. De um setor pro outro, hein? Não é nem de uma volta pra outra. Era 3 e meio. Olha aí, cai pra 0.8, cara. Impressionante. Bora, mais gente parando. Pega o DRS do Kubica, vem por fora. Pera aí, Kubica. Pô, vem pra cidade bem, loucão. Ferrari, história do box. Será que é o Butler, o Pérez e o... É o Butler ali, ó. Butler, Pérez e Alvon, será? É o Pérez. E é o Alvon. Putz, deve ficar na frente. Tá, vambora. Tamo próximo. Tamo junto. O Butler ficou um pouco pra trás. Isso é bom. Ih, bandeira amarela ali, ó. Na curva 9, hein? Acho que é o Verstappen. Olha aí. Primeira vítima da corrida veio pra ser Max Verstappen. Se não for, matou no rosto. Não, é ele mesmo. Verstappen fora da prova. Boa. Então a gente já, teoricamente, volta em... Quando todo mundo parar, a gente vai estar em sétimo. A briga com o Pérez já é pro sexto. E com o Alvon, é pra quinta posição, hein? Bora. Vamos sonhar com essa quinta posição. O Verstappen encostou aqui do lado esquerdo nessa reta. Olha ele ali parado. Fora da prova. O Butler já fica mais no seguro da gente. Os líderes estão parando. no Ferrari. Tem Mercedes. Lucas Weber tá lá. Sainz também. Olha a Ferrari abrindo o caminho ali na frente, hein? Pra cima do Giove, hein? Todo mundo DRS, hein? E o Giovinazzi vai ficar pra mais uma volta, hein? Olha o Ricardo ali. É o Ricardo ali no box ou é o líder? É o Ricardo. É o Ricardo. Passamos o Ricardo, hein? Olha essa bagunça ali de Leclerc, Giovinazzi e Albon. Beleza. Butler ficou pra trás. E aí? Colado no Pérez, hein? Giovinazzi segurando bastante esse pilotão aqui, hein? A gente vem pegando o vácuo. Só que o Pérez tem motor Mercedes. Tentar atirar de lado. Mergulhamos. Olha aí, olha aí. Olha como é que ele ignora. A gente já tava na frente na hora do Apex, hein? Bora. Tentar passar o Albon e o Giovinazzi aqui, hein? Albon sofrendo pra fazer outra passagem. Olha aí, a gente vindo por fora do Albon. Pera aí, Albon. Não me bate, não. Giovinazzi indo pro box, hein? Todo mundo de asa aberta. Gasly. E o Huckenberg no box, hein? A gente assume a quinta posição. Lá vem o Albon. Vamos por muito tempo. Segura. Beleza. Vamos ver como é que lá vem o Albon. Será que ele pegou o DRS? Ou fomos nós? Puts, foi ele. Ele abriu asa. Mas esse motor Honda é muito fraco. Olha o Pérez aqui, meu Deus. Trioide. Nossa Senhora, hein? Pera aí, Albon. Albon mexeu ali, hein? O Button chegou também, hein? Agora é o Pérez que não abre. Agora é o Pérez que não abre. Brigas intensas. Brigas intensas. Bora, vamos dar o troco pra cima do Pérez, hein? A gente passar na linha de chegada, vão faltar quatro voltas pro final, hein? Esse briga intenso até o final. Cadê o Sainz, hein, cara? O Sainz já está preso ali com o Grojan, com o Buchenberg e com o Giovinazzi. A gente passa o Pérez de novo. O Pérez tenta dar o troco. Segura. Tem que fugir das armadilhas aqui, dos toques. Vou tentar arriscar um negócio aqui, cara. Acho que eu vou botar no modo volta rápida e tentar dar uma volta fugindo deles. Deixa eu só sair aqui da reta. E olha como é que a gente começa a abrir um pouquinho do Pérez. Vambora, volta rápida. Ele vai tentar chegar na gente aqui. Tentar dar uma volta forte pra ver se a gente bota um segundo de vantagem e consegue se tranquilizar nessa quinta posição. A gente ainda tem muito desenvolvimento pra fazer nesse carro, porque a gente está sofrendo pra brigar com o Haas, com o Renault, com o Racing Point, com a Red Bull, que tem um bom carro, mas tem um motor Honda que ainda não está ainda do jeito que deveria estar. E como vai ficar, porque a gente sabe como vai ser. Então a gente tem que aproveitar isso. E desenvolver o nosso motor, porque o motor Renault também é muito fraco. O motor Honda não é confiável. E o motor Renault é muito fraco. Acho que abrimos um segundo pro Pérez, hein? Vamos ver aqui na linha de chegada. 1.1, beleza. 1.1, beleza. Tem combustível para cerca de 3 voltas. Bora. Duas voltas pro final, galera. Olha o Alvo passando o Pérez, hein? Isso é bom pra gente, hein? A gente fica a bem mais de um segundo agora, hein? O Bottas cravando 1.31,9 na abertura da última volta, hein? E ele está passando o Vettel, hein? Olha aí, a Mercedes vem pra outra dobradinha, cara. Isso é impressionante, cara. Hamilton primeiro, Bottas segundo, Vettel terceiro, Leclerc o quarto. E o Damorant vindo na quinta posição pra McLaren. Mais um segundo pro Alvo. O Alvo não abre asa. A gente dá agora pra ficar com o RS pro médio. O combustível ficou de boa, tranquilo. Vambora, galera. Primeiros pontos na temporada. Primeiros 10 pontos na temporada, hein? Hoje quem fez uma corrida abaixo foi o Sainz. Lá na Austrália, ele que salvou a equipe. E hoje é o Damorant que veio pra salvar, hein? Chega, hein? A gente acha que ainda está acima de um segundo. Até vou botar aqui no alto pra garantir. Vamos ver aqui na segunda parcial. Hamilton aponta na reta. Hamilton vem pra vitória. Hamilton vence o grande prêmio do Bahrein. Segunda vitória consecutiva. Albon abaixa de um segundo. Albon despachou o Pérez, hein? Pérez é sétimo. E o Lucas Weber é nono, hein? Olha o Racing Point também pontuando bem, hein? Vambora, galera. O Albon não vai conseguir chegar. A gente vem pra somar os primeiros pontos na temporada. Quinta posição, melhor resultado da equipe na temporada até o momento. Boa, galera. Largamos em décimo. Contamos com o abandono do Verstappen. E terminamos em quinto. Bom, pessoal. Está aí os resultados. Hamilton vence. Bottas em segundo. Olha aí como é que ele já ganhou o ponto da volta mais rápida. Então, a regra do ponto extra estreou nessa temporada realmente. Então, o Bottas levou o ponto nessa. Na Austrália, ninguém levou porque eu fiz a volta mais rápida com aquele momento que eu estava cumprindo macio. Vettel Leclerc. Dão orando a quinta posição. Os primeiros dez pontos no campeonato. Albon em sexto. Pérez em sétimo. Butler em o oitavo. Lucas Weber em nono. E o Ricardo completando a zona de pontos em décimo. O Sainz largou em décimo quinto. Só chegou em décimo quarto. Ganhou a posição do Verstappen, que abandonou. Essa que é a verdade. Ele foi o único que abandonou. E o Russell conseguiu terminar na frente do Jobinaz. O Kivet, que largou atrás do Russell, conseguiu na corrida passar. Mas, na corrida, o Russell terminou na frente do Jobinaz. Ótima corrida do George Russell. Campeonato agora. O Hamilton chega a 50 pontos. O Bottas 37. Vettel 30. Leclerc 22. Albon 16. Verstappen 12. Dan Mourão aparece em sétimo com 10 pontos, cara. Impressionante, hein? O Sainz é décimo quarto. Campeonato de construtores. A Mercedes vai 87. Ferrari 52. Red Bull 28. Olha a diferença. 52 a 28, cara. Racing Point 12. E a McLaren 11. A nossa briga é com o Racing Point, com o Alfa Romeo, com o Haas, com o Renault. Todo o rosto eu acho difícil, né? Alfa Romeo também não sei se vai conseguir manter. Mas Racing Point, Haas e Renault é certo. A nossa tentativa é buscar a quarta posição para, quem sabe, ao longo da temporada, na parte final, tentar rivalizar com a Red Bull. Bom, pessoal, de volta aqui no nosso Motorhome. Antes da gente ir para o próximo fim de semana, que é o da China, vamos ver o que dá para a gente fazer aqui. Eu queria desenvolver aqui a cadeia cinemática mais uma peça, mas não dá. Então, vamos atacar aqui essa peça do chassi, que está 500, e permitiria que a gente chegasse na Ferrari. Se ela chegar, ela vai chegar na China e vai ajudar. Essa aqui, 700. Dá para também desenvolver uma da aerodinâmica, 500. Aqui também está 500. Então, vamos começar com a asa dianteira. Beleza, chega na China. Olha aí, tem bastante atualização para chegar na China, hein? Com isso, a gente chegaria na Haas, cara. Conseguiria passar eles. Então, vamos torcer para que todas essas peças cheguem. E é isso. Vamos para o próximo fim de semana. Bom, pessoal, então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero realmente que você tenha gostado. Se você curtiu, deixa seu like. Se inscreve aqui no canal, Paddock da Manan, para dar uma força. A gente está próximo dos 50 mil inscritos. Conto com a sua presença aí, para poder ajudar a gente a alcançar mais essa marca aqui no canal. E a gente se vê no próximo episódio. Grande Prêmio da China, sempre terças e quintas ao meio-dia. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui!